Vai ser a primeira vez que nós vamos acampar com as nossas dogs E ali elas estão na expectativa Muito ansiosas E também vamos aproveitar o feriado para ir ver como está o andamento da montagem da Bavalu E hoje vai ser um rolê diferente aqui pelo canal Hoje é dia de acampamento E não é qualquer acampamento É acampamento com as dogs Uma já está dormindo E é hora esperando para ir Partiu então Então o camping é o Recanto dos Matutos Ele fica aqui no lado continental de São Francisco do Sul Que é conhecido ali como a Vila da Glória Então é um lugar bem calmo, bem tranquilo ali A gente não conhecia ainda esse camping Vai ser a primeira vez que nós vamos lá Vai ser uma experiência diferente que a gente vai dormir na barraca hoje A gente nunca fez isso com elas Pegamos a estrada de chão aqui que acessa a Vila da Glória A gente entra ali na área retroportuária de Itapuá E são nove quilômetros de chão Com um pouquinho de buraco e costelinha que a gente chama né Mas também depende do tempo Tem dias que está mais lisinha Tem dias que está um pouquinho pior Mas com paciência dá para ir E a gente gosta bastante de vir de bike aqui Esse aqui é um dos nossos roteiros preferidos E como vocês podem ver aí na estrada Ela é bem bonita É bem legal de vir conhecer E ela é conhecida como a Rodovia do Encanto Ou Costa do Encanto Ela é uma rodovia que liga a São Francisco O outro lado de São Francisco né Então é... E tem um projeto de pavimentar De asfaltar Que deve tornar bem rápido o acesso Entre Itapuá e a Vila da Glória E aqui estamos chegando agora já na Vila da Glória E aqui do ladinho fica a entrada para a praia bonita Praia bem tranquila, bem calminha Essa parte é novidade para a gente estar calçada Bem legal agora Colocarem assim um acesso melhor Melhor Música 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 A gente parou aqui em outra praça E olha só que gracinha Muito bem cuidada E aqui tem uma placa dizendo que ela foi construída e mantida pelos moradores A gente já conhecia Mas não tinha tantas placas assim Tantos bancos Ele tem uns brinquedos para as crianças também Bem bonitinha E aí a pontezinha E aqui está chegando o fim da estrada de chão E agora é o fim da estrada de chão Aqui agora é quando a gente está de baile Aqui a gente chegou na parte que é o trapiche aqui da Vila da Glória É um lugar bem legal Tem a parte dos barzinhos aqui para fazer lanche Os restaurantes também Vamos lá conhecer aqui o trapiche E é a vista Vamos Lulita Música Música E lá no final tem travessia para São Francisco Para a ilha né Se quiser também dá para ir por aqui Eu deixo o carro aqui na vila e atravesso Bem rapidinho Aqui e dá também de atravessar com o carro Depois mais para frente que tem o ferry boat também né Se quiser atravessar com o carro lá também E agora sem mais delongas É que a gente vai na padaria Que essa é uma Uma visita como que se diz Obrigatória É uma parada obrigatória aqui Vamos lá que a gente tem que comprar coisas para levar para o acampamento Agora e agora é a hora que as crianças aqui ficam felizes Com as coisas que vão comprar para comer Momento de felicidade Momento de felicidade Que a gente vai poder realizar todo o sonho de quando a gente está pedalando Que é o que? Carregar tudo que a gente consegue Comprar tudo que a gente quer E que tem um monte de coisa com cara boa E é bom e é barato E de bike não tem como levar Então hoje é o dia da felicidade Tirar a barriga da miséria hoje Ai deixa eu comer Isso aí é bom Agora aqui as crianças felizes com pacotões De comida Já estão pensando em tomar um café com bolo Cuca, chineque Só não compramos mais Porque ainda não tinha saído algumas coisas Porque não era o horário do pessoal Vem comprar o famoso café da tarde Aqui começa a via gastronômica da Vila da Glória Tem um restaurante atrás do outro Com rodízio de frutos do mar Aqui começa a festa do pessoal Esse Zinho Batista é um dos mais tradicionais aqui Ele tem 40 anos já que existe esse restaurante Paramos aqui Colando ali, coisa mais linda E aqui é o Ferre E ali do outro lado Tem o pessoal já esperando para atravessar Estão formando fila Essa travessia leva 45 minutos E vai passando pelo meio das ilhas Que tem aqui na Bahia É um passeio por si só Já vale assim, bem bonito Momento de aflição aí Daguinho E a outra está desesperada lá Ai mãe, segura mãe Pronto, vamos desbravar o lugar agora Ah, estou achando curiosos os cavalinhos Chegamos aqui no rancho dos Matutos E agora a gente vai ali para uma parte muito importante Quando a gente acampa Que é reconhecer o terreno para montar a barraca Aproveitar antes que escureça, né Porque as pessoas chegam às 5 da tarde para acampar Mas pode Mas já fizemos isso outras vezes e deu tudo certo Resolvemos onde vamos acampar Vamos ficar aqui nessa parte mais alta Tem tomada perto E a vista também é bem bonita Ali os cavalinhos Ali é o rancho Lá atrás fica os banheiros Cozinha Ali é casa deles, né Provavelmente E o Mike vai trazer o carro aqui Para a gente começar a montar o nosso acampamento É meio da mata Olha só que gostoso Ainda Primeira vez da Nina numa trilha E aqui a gente está numa trilha Tem um riachinho aqui atrás Com água cristalina E os donos estavam nos contando Que as nascentes do rio Saimirim Ficam perto daqui São várias nascentes Que depois se juntam E formam o rio Saimirim E para quem lembra lá do tour de Itapuá Ele abastece o município E ele deságua lá no mar Na Barra do Saí Então é bem interessante A gente mostrou a foz dele E agora estamos aqui Bem pertinho da nascente Vem, Du Ai, Du Ai, que gostoso Lá aqui é montado A gente ainda se lembra, né amor Como que faz para montar uma barraca Um ano depois Que a gente fez o último acampamento Em Urubici A lua dando uma espiadinha lá E vai ser essa experiência Da Lolita e da Nina hoje A gente vai ver como é que a gente vai conseguir dormir Ambientando elas no meio da natureza Para elas fazerem a expedição com a gente Depois com a Babalu E a Lolita é intrigada com os cavalos Porque ela nunca viu um cavalo na vida Tá intrigada com o cavalo Olha a Mari Tá atendendo as recomendações do último tour, né É, eu vi até o final lá Que alguém mostrou o estrago Que foi de ir na área rural sem repelente Então agora, olha A gente carrega agora, né Não cometa esse erro Olha a Lolita, intrigada com os cavalos Não, não, não A senhorinha já cansou né, já brinquei, já fiz trilha, agora é hora da senhorinha descansar aqui, se aconchegue em qualquer cantinho também. Aqui é o campamento da turma, o momento mais aguardado, a hora da comida. Momentos de felicidade, eu tava aguando por essa coca, aqui é um bolo indiano, salgado, snacks, esse aqui é uma homenagem a Cunhas, Bianca, aqui tem mais salgado, um pão integral, um pãozinho francês, agora é hora da glória, enquanto uns tomam café, os outros lutam pela sobrevivência, eu sou premiado com os bichos, eu já tô aqui, a Nina tá ali bem de boa também, minha Lolita tá ali, achou que é um graveto, ai meu Deus, depois de comer nossos lanchinhos e comi-lanças da padoca, agora estamos aqui curtindo um vídeo, mais um vídeo que saiu do canal, levando a Babalu lá no AK. uma Dude nem sabe o que que é aqui, lindo, vem cá, Dú, o que que é a nossa casinha hoje, oi, pronto, tropa reunida, tá na barraca, Loli, né Nina? Tô, Nina que já, já deu por hoje, fale, e aqui também, cachochô já, primeira experiência acampando com as dogs, esmagado pelos dogs, vamos ver como que vai ser, acho que nossa barraca tem 1,15 de largura, é né? menos que uma cama de casal, mas vamos ver como é que vai ser essa noite, boa noite pra nós. Boa noite! Bom dia! Bom dia com as cães de guarda. 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 Novo dia por aqui, e aqui tá o nosso acampamento, o Mike tá dando uma ajeitada, Loli tá ali curtindo. O campinho tem estrutura completa, tem vários pontos de energia, tem ponto de água, então também dá pra vir com o motorhome, né, ou combihome. Tem um gramado aqui bem amplo, bem espaçoso e todo plano, que é bem tranquilo pra montar as barracas. E aí tem a estrutura ali, cozinha comunitária, os banheiros, feminino e masculino, tem uma área comum pra integração do pessoal, então a gente curtiu bastante, gostou de vir aqui descansar um pouco. E a gente pagou 35 por pessoa e fica aqui na Vila da Glória, pertinho do Ferre que vai pra São Francisco do Sul, que vai pra ilha, né? Tchau. 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 da cabeça. E hoje é feriado lá em Itapoah, é aniversário da cidade e a gente conseguiu agendar uma visita lá no Acap, onde a Babalu está. E vamos ver como está o andamento da montagem, provavelmente seja a última visita, antes dela ficar pronta. Já estamos aqui em Gaspar mais uma vez, ah tô, vou eu visitar Babalu também, e chegamos aqui na Babalu, e olha só onde eu estou entrando, e aqui vai ser a nossa casinha, com a tua que a gente escolheu, tá revelada, né, a gente revelou no vídeo que a gente trouxe ela aqui, e muito legal essa etapa, olha só. Aqui vai ser a nossa casinha, aqui atrás vai ter que caber tudo de roupa que a gente quer carregada, esse é o nosso pé da roupa, e em cima são armários também. E aqui é o que a gente vai ter de especial na Babalu, um pet onde dá pra ficar em pé, e aqui no chão também vai ter algo bem especial, uma engenhoca que o Anderson aqui do AK tá criando pra nós, e que também vai ser bem importante no nosso dia a dia morando numa cor. O que será que vai ser feito aqui? Aguarde-me. Então é isso, né, agora depois de ver como ela está ficando, ficamos bem animados, né, mãe? Estamos animados com o que a gente viu hoje, a evolução ali do trabalho, a gente também ficou feliz que pôde trocar algumas ideias, surgem coisas, né, no caminho do projeto, foi bem legal viver ela agora com o teto cortado, sim, aquela dorzinha no coração, mas que vai valer a pena. Mas ficou bem feitinho isso, né, depois vai valer a pena só o fato de a gente poder ficar em pé dentro dela ali, o conforto que a gente vai ter vai ser, vai compensar qualquer parte estética, apesar de que também vai ficar bem discreto, vai ficar um negócio bem bonito. Então a gente volta hoje, felizes com o progresso, foi legal ver os móveis já no lugar, as cores que a gente definiu. E agradecer também a Bruna e o Anderson por, né, darem essa oportunidade de a gente vir aqui e acompanhar, né, essa etapa aí da montagem, poder fazer uns registros e agora é esperar aí mais uns dias pra poder vir buscar ela prontinha. Então vamos voltar aí pra Itapó que tem um chãozinho pela frente. Bora lá. Tchau. Pessoas que gostariam de dormir igual a Nina, o carro chacoalhando, ela tá pulando na cama. E dorme feito pedra. Os desafios da reportagem, os buracos que passamos, veja hoje no Globo Repórter. Bastidores. Já tava filmando. Já tava filmando. Já tava filmando. Fimando. Fimando. Não precisa nem falar, olha isso. Como é que você pensa que vai? Ainda não é a hora de ir. Tem que arrumar as coisas, tem que ajudar a arrumar as coisas. Não é assim que as coisas funcionam. Tem que esperar, velho. Da série. Estamos prontas pro rolê. Cadê vocês que não vêm? Pode ir essas duas esperando pra ir acampar. Passa caminhando, vai. Passa caminhando. Ok.